Bom, vamos analisar primeiro o que ocorreu com a polícia do Ceará. Aquilo não foi greve, foi motim. Foi motim de uma corporação armada. Então, você tinha pessoas encapuçadas aí, intimando o comércio de Sobral a fechar as portas, atacando cargos da própria polícia, indícios veementes que se tratavam de pessoas da própria polícia, insuflados por vereadores ligados ao PSL e ligados ao Jair Bolsonaro. Então, a reação do Cid Gomes pode ser uma reação muito intempestiva, mas era o seguinte, se você perde aquela batalha e recua, como o governador de Minas, o Zena, esse poço de coragem, recuou, você fica refém para o resto da vida desse pessoal. É interessante a gente ver o que ocorreu também com o Paulo Artung no Espírito Santo, que também fez uma resistência igual lá. Foi muito criticado, eu mesmo critiquei aqui, mostrando a política de segurança do Estado, jogado para as calendas lá, assim, não tinha aqueles equipamentos básicos de defesa para os policiais. Então, você entra numa situação complicada. De um lado, você tem, digamos, esse enaltecimento das forças de segurança, esse estímulo a que eles matem, tiram na cabecinha, assim, os caras se sentem poderosos, empoderados, graças a governadores irresponsáveis e graças ao presidente da República. E, por outro lado, em muitos locais, aí, o baixo clero assina uma situação de petição de miséria. Moram na periferia, assim como os bandidos que eles enfrentam, estão expostos a represálias, acabam se organizando, muitos deles, em torno de milícias armadas. E daí, como é que se resolve esse pepino? Então, à medida que você tem um presidente da República que insufla em subordinação, que, para usar o termo, empodera esse pessoal baixo clero com esse discurso, se eles começam a explodir, por todos os cantos aí, a explodir rebeliões, o país, ninguém segura mais. Ninguém segura mais. Então, esse é um ponto que vai ter que se pensar muito, daqui para adiante, em relação ao próprio bolsonarismo. Porque essa rebelião dos PMs aí faz parte da própria lógica do Bolsonaro. Ele deve ser cata Sérgio Moura. O Sérgio Moura acabou tendo que mandar uma força nacional para o Ceará, porque não tinha jeito de recusar também. Mas quando você pega o Onyx Lorenzoni atacando o Cid Gomes, o Eduardo Bolsonaro atacando, hipotecando solidariedade aos agotinados, daí é complicado. Nós estamos, assim, na beira de uma... digamos, da quebra final das hierarquias. Uma coisa que já vem da Lava Jato lá e você pega no Ministério da Justiça uma pessoa totalmente despreparada. pega lá o Cid Gomes e não tem noção da responsabilidade dele e não tem noção da resultante das atitudes dele para um governo já combalido. O Sérgio Moro aí pegando lei de segurança nacional para intimidar o Lula. Isso é uma coisa maluca. Um Cid Gomes totalmente sem noção. Sem noção por quê? Porque é inócuo isso aí. É uma bobagem. Provoca uma baita reação. expõe o primarismo dele e o totalitarismo dele de uma forma explícita. Hoje, o Zé Carlos Dias, que é ligado ao Fernando Henrique, aí saiu para dar declarações mostrando esse absurdo. Então, digamos, esses pequenos imperadores sem noção de... não tem noção de país. O pessoal fala muito dos coronéis nordestinos aí. Quando você pega os coronéis aí que nas últimas décadas ajudaram a garantir governabilidade, todos têm uma visão de poder de Estado muito mais responsável do que esses caras primários aí. Então, vamos ver, nas próximas semanas, acho que acendeu agora uma luz quase vermelha nas Forças Armadas. Veja bem, não estou falando da intervenção das Forças Armadas aí. Vamos parar com isso. mas, digamos, o que segura o Bolsonaro é, de um lado, esse negócio do mercado, o mercado agora começando a acordar. O mercado é muito ruim também. Eu vou te falar. O que eu estou vendo uma discussão no Facebook de jovens economistas aí indignados porque Fundeb está arrebentando a lei do teto. Não tem a menor ideia das implicações desses cortes de verba sobre a construção do país, sobre a construção da sociedade, construção da educação. Então, esse primarismo de mercado aí é falando abobrinhas do Ministério Público, da parte positiva do Ministério Público Federal, da Débora do Prato, tratando como se fosse uma ignorante em termos de fiscais. Gente, esse terraplanismo da economia é muito similar a esse terraplanismo moral aí, o científico, o anticientífico dos bolsonaros. Mas, de qualquer modo, você tem um quadro agora claro. Você tem um quadro claro. Esse arroba aí do Cid Gomes segurou a peteca. Você pode criticar que foi muito estovado, foi irresponsável, mas segurou a peteca. Você vai ter agora aí uma caça às bruxas lá e vai pegar muito policial militar num estado que está sacudido pelas guerras de quadrilhas que são exportadas aqui do Rio, e do São Paulo que se fortalecem aqui nesse ambiente maluco aí de pacto. No caso de São Paulo, PCC, pacto de paz aí com a própria PM, para garantir a pacificação daqueles crimes isolados. E no Rio de Janeiro, e essa política de prisão em massa se fortalecendo cada vez mais essas organizações criminosas. então esses embates que estão ocorrendo no Ceará, na Amazônia e tudo, estão ligados à expansão econômica dessas quadrilhas. E você tem na Ministério da Justiça um cara totalmente despreparado, sem a menor noção de política de segurança. Um cara que tem esse pendor horroroso aí do punitivista, resolve tudo com prisão. São todos do mesmo nível, ele, Barroso e tudo, aí são caras muito ruins, muito ruins. é a questão da demagogia, mas é a questão da falta de sofisticação completa, são primários. Um te fala um pouco mais chique lá, o outro é um caipirão, calma, calma, o caipirão é coisa nossa, é um provinciano aí sem dimensão intelectual nenhuma aí em cima dessa. Então, estamos chegando aqui, algo que desde atrás a gente já era previsto aí, que esses arrobos do Bolsonaro iam acabar levando a esse confronto final. vamos ver aí o resultado dessas investigações em cima do Adriano da Nóbrega. Agora vem a informação que o Flávio Bolsonaro espalha nas redes sociais um corpo sendo periciado lá, falso ainda, falso ainda. É um pessoal sem nenhuma noção, sem nenhuma noção. É um pessoal que incute perigo, sim. Se eles saem da toca, já estão saindo da toca, como ocorreu em Fortaleza, se começam a sair da toca mais ainda, se não tiver uma repressão vigorosa agora, são milícias armadas aí que colocam em risco familiares de ministros supremos, jornalistas que ousarem criticar, nós estamos à beira realmente da deflagração de uma guerra interna com essas milícias alimentadas pelo presidente da república. Então, não adianta os idiotas da objetividade virem com essa história. Não podemos mais uma vez no Instituto da Presidência, o Bolsonaro não tem nada a ver com a tradição presidencialista brasileira. É um miliciano que chegou ao poder. É um miliciano que a cada dia que passa traz mais riscos para o país à medida que vai espalhando essa reação armada do baixo clero contra as instituições. ficamos por aqui, pessoal.